Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você. Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vamos começar com a tentativa de homicídio que foi registrada na madrugada desta quinta-feira ali no Novo Oeste, no Residencial Tucano. Por volta da meia-noite e 30 minutos desta quinta, a polícia militar foi chamada para comparecer no local para auxiliar o SAMU no resgate de um homem de 35 anos que havia sido esfaqueado pelas costas por um rapaz de 18 anos. Tudo começou após uma discussão entre o autor, que tem 18 anos, identificado como Lucas, e o padrasto, o namorado da mãe. A vítima, que tem 35 anos, estava no apartamento junto com a namorada, também de 35 anos, quando o filho dela chegou no apartamento e passou a incomodar o casal. Segundo o depoimento aí da mãe do autor, ele estava bastante alterado, entrou no quarto da mulher e começou a fazer uma movimentação ali, como se estivesse procurando algum tipo de dinheiro. A mulher pediu para que ele se retirasse, iniciou uma briga, e ele partiu para cima da própria mãe para tentar agredir. A vítima, de 35 anos, entrou no meio da briga, conseguiu dominar o autor, o Lucas, mas depois de achar que estava tudo resolvido, tudo certo, ele saiu para ir embora, para a casa dele, que é vizinho, um apartamento vizinho. Neste momento, a namorada dele saiu do apartamento gritando por socorro, porque o Lucas queria pegar uma faca e estava correndo atrás da própria mãe para matá-la. Na intenção de tentar defendê-la, o homem de 35 anos entrou na frente e acabou sendo golpeado. Um golpe do lado direito nas costas e outro no braço. Após essa tentativa de homicídio, o Lucas fugiu do local e a polícia civil agora procura por ele para que ele preste depoimento. A vítima, de 35 anos, foi levada para o Hospital Auxiliadora, aonde passou por exames, uma pequena cirurgia e segue em observação. Foi pedido agora de manhã para a assessoria de comunicação do Hospital Auxiliadora o estado de saúde dessa vítima, mas até agora não obtivemos resposta sobre como está a saúde da vítima de 35 anos, que foi resgatada essa madrugada lá para o HA após essa tentativa de homicídio. E, Ana, ontem um caso chamou a atenção da polícia civil e também de vários moradores de Água Clara após um adolescente de 17 anos acabar morrendo em um acidente de trânsito. Por volta das 6h40 da manhã de ontem, a polícia civil foi chamada para comparecer na MS 324, no quilômetro 4, em Água Clara, aonde havia uma pessoa morta às margens da rodovia. Ao chegar no local, os policiais civis encontraram um adolescente de 17 anos já sem vida ao lado de uma moto. Para a polícia, a vítima teria morrido do acidente, já que ele tinha bastante lesões por conta da queda da moto. Durante uma revista nos pertences da vítima, os policiais civis e o perito criminal encontraram 400 gramas de cocaína avaliados em R$ 19 mil e mais R$ 15 mil em dinheiro. Segundo a polícia civil, a vítima tem um relacionamento com a filha de um casal que foi preso por tráfico de drogas e por distribuir e vender cocaína na cidade de Água Clara e também na região. Após a prisão desse casal, a polícia acredita que a vítima, o Renan Pires, tenha assumido a comercialização da droga para os sogros enquanto eles cumprem pena aqui no presídio masculino e feminino de Três Lagoas. Após a apreensão do material, o corpo foi retirado e trazido para o Imao, aqui em Três Lagoas, onde passou por perícia e em seguida foi liberado para a família fazer o velório e o sepultamento. E, Ana, daqui a pouco eu volto para falar de um furto e também de tráfico de drogas, traficantes que tentaram passar a perna na polícia militar, mas acabaram levando prejuízo. Daqui a pouco todos os detalhes. Tchau. 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 Tchau.